Fala, Sardins! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2021 aqui no canal da Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos finalmente na sétima temporada do nosso Modo My Team com a equipe Fittipaldi. Hoje iniciaremos uma nova história recheada de acontecimentos, surpresas, decepções, alegrias, muita emoção, muita disputa na pista. Estamos aí com um novo companheiro de equipe, estamos com uma nova unidade de potência e temos pista nova no calendário, além, claro, de termos uma nova pintura. Então eu não vou fazer muita enrolação, já vou deixar vocês com a pintura nova que, meus amigos, pra mim, essa é a melhor pintura já feita para o nosso Modo My Team. Quero ver depois que vocês conhecerem ela se vocês não vão concordar comigo. Então, vambora, sem mais delongas, em 3, 2, 1... Tá aí, pessoal. Infelizmente, na abertura ali na apresentação não ficou com a iluminação mais adequada, mas tá aí a pintura. Agora, também, aqui, nesse ponto, também ficou muito chapado esse cinza. Calma aí, deixa eu voltar ali pro showroom pra ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês. É, no showroom fica também mais ou menos como ficou na apresentação, mas fiquem tranquilos que é uma pintura cromada, né? É, obviamente, é a McLaren de 2006. A pintura que a McLaren usou em 2006. Uma das mais icônicas, uma das pinturas que eu mais curto e sinto saudade na Fórmula 1. Já quero muito saber de vocês aí nos comentários o que vocês acharam. Fiquem tranquilos que a gente vai ver essa pintura na pista. Vocês vão ver como é que ela vai ficar bem melhor, vai ficar cromada linda demais. Mas comenta aí pra mim se você achou. E, obviamente, estamos preparando pinturas exclusivas para as corridas na casa do nosso novo fornecedor de motor. Ó, olha aí como aqui agora já parece bem melhor, ó. Tá vendo? Ela é toda cromada, igualzinha era a pintura da McLaren em 2006, com patrocínio da Fly Emirates. E, claro, né, todos os patrocinadores aqui do Velocidade Alta. Tem a Simpad Cockpit, tem a KTF Sports, enfim. Tem todo mundo aqui. E, como eu estava falando, a gente vai ter pintura especial para a corrida na casa do nosso fornecedor de motor. No caso, a Renault, lá no GP da França, em Port Ricard. E teremos também pintura especial para a nossa corrida em casa, no GP de São Paulo, em Interlaves. Então, vambora aqui que a gente tem algumas coisas pra falar. Olha só, cara, que coisa linda demais. Cara, na boa, é a melhor pintura pra mim de toda a história do Maitin, somando 2020 e 2021. Sério, se não for a pintura mais bonita, eu sou um galão de gasolina. Não é possível. Não é possível. Olha isso, cara. Isso é a coisa mais linda já feita. E, ó, aproveito, né, isso aí é trabalho do nosso querido designer, o André Garcia. Então, aqui na descrição tem o Instagram dele pra você seguir. E tem o site onde ele vende pinturas pra que você possa utilizar também no seu Maitin. Então, entra no site dele, escolhe a sua pintura, já compra. E aproveita, segue ele nas redes sociais que ele tá sempre postando pinturas de carros, capacetes, todo o trabalho dele que ele faz pra galera, que é um mais bonito que o outro, beleza? Dá uma moral lá pro trabalho do nosso designer, que tá sempre fazendo aí um trabalho impecável pra gente aqui. Combinado, pessoal? Então, vambora começar aqui, ó. A primeira coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês é que tivemos mudanças, né, nos pilotos, né? Vocês sabem que o Mick Schumacher se aposentou da Aston Martin, né, na última temporada. O Pierre Gasly saiu da equipe Fittipaldi. Pra equipe Fittipaldi veio o Charles Leclerc. Então, já temos aí Charles Leclerc com a gente. Pro lugar do Leclerc na Ferrari foi o Pierre Gasly. Então, teremos Gasly e Sanj na Ferrari. Verstappen e Guiotto, Lando Norris e Hamilton. George Russell e Ocon na Alpine. Pedro Piquet e Nobuharu Matsushita na McLaren. Lance Stroll e aí temos o novo companheiro do Lance Stroll na Aston Martin, que é o Christian Lungar, que tava na Williams, né? Então, para a Williams, nós temos agora a entrada do Dan Tickton na Williams, fazendo dupla com o Latifi. Na Alfa Romeo segue o Giovinazzi e o interminável Kimi Raikeri. Na Haas seguimos com Sérgio Pérez e Nikita Mazepola. Então, tá tudo aí. Dan Tickton na Williams, Christian Lungar na Aston Martin, Pierre Gasly na equipe Ferrari e Charles Leclerc na equipe Fittipaldi. Essas foram as quatro mudanças, né? Quatro mudanças, não. É quatro mudanças que tivemos aí da temporada 6 para a temporada 7. Então, vambora aqui. Preparar tudo o que a gente precisa, né? A relação de forças não mudou. A Red Bull segue um pouquinho na nossa frente. A Mercedes segue aqui um pouquinho atrás. Ferrari próxima, o McLaren também. Tá tudo pronto, tudo desenvolvido. Então, é só a gente avançar no tempo. Já preencher a lista de atividades antes de mostrar o carro, né? Então, fiquem tranquilos que não perdemos nada, ó. E tá aí. Tamo com tudo pronto para começar a nova temporada, a sétima do nosso modo Maitin, que promete muitas emoções com Charles Leclerc na equipe. Piloto aí muito rápido, tido aí por muitos como um futuro campeão mundial. Quem sabe não chegou a hora dele se tornar campeão. Eu já quero também saber de vocês aí para quem vocês declaram torcida, né? Já bota aí nos comentários quem você vai torcer nessa temporada. Se vai torcer para o Pietro, se vai torcer para o Leclerc, se vai torcer para o Gasly, para o Verstappen, para o Norris, para o Russell. Enfim, coloca aí nos comentários para quem você quer a sua torcida antes da gente ir para a pista para ver se o seu piloto vai ter condições de disputar o título. Combinado, pessoal? E claro, antes da gente ir para a pista, eu preciso lembrá-los que esse vídeo é um oferecimento da Simpad Cockpit, a parceira oficial do Velocidade Alto, que produz cockpits em alumínios, leves, resistentes e de fácil montagem. É só você acessar agora mesmo simpad.com.br e pedir hoje mesmo o seu cockpit totalmente personalizado para que você possa evoluir a sua pilotagem e se tornar uma lenda das pistas virtuais. Corre lá, não perca mais tempo. Segue eles também no Instagram, simpad__cockpit, para que você veja o trabalho deles com os clientes. Tem um mais bonito do que o outro, sensacional, altamente recomendado para você. Combinado, pessoal? Então, vamos embora para a pista, bostar, bostar, ó, botar esse carro para testar. Vamos ver se ele é de fato um carro bem nascido, porque no quesito pintura ele já é campeão mundial. Falta agora a gente ver no quesito desempenho. Então, vamos embora para a pista, eu vou aqui nos treinos de me ambientar, me preparar, deixar tudo pronto e a gente se vê lá na classificação. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Tá aí, pessoal. Primeira pole position da temporada é nossa. Mostramos aí para a concorrência que não viemos para brincadeira. O ritmo está bem forte da galera, tanto que Q1 e Q2 foram muito próximos. Agora no Q3 é que a galera que ficou longe, mas no Q1 e Q2, sete décimos podia ser para você entre a primeira posição e a décima colocação, por exemplo. Então, o carro está bom, está rápido. Vamos embora agora montar a nossa estratégia. Aqui é aquele esquema de tentar fazer uma parada contra a galera que faz duas e a galera que larga de décimo primeiro para trás com o pneu médio para usar macio no final e também usa uma parada. Então, vamos embora. Vamos tentar buscar a primeira vitória da temporada para a gente já começar com o pé direito. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Flecha-se a linha na pole, à frente de Max Verstappen que larga em segundo. Continuando ao longo do grid, nós temos... Leclerc, Russell, Lando Norris e Giotto, Gasly, Tsunoda, Sens e Lewis Hamilton, Piquet, Joe, Nobuharu Matsushita e Latif, Tiktum, Stroll, Antônio Giovinazzi e Esteban Ocon, Lundgaard, Pérez, Mazepin e Kimi Raikkonen fecham o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Tá aí, pessoal. Primeira largada da temporada. Já estamos aqui no grid com tudo pronto para começar. Tirei todo o combustível, que aqui significa menos 3,60 voltas. Aqui ele indica a estratégia de duas paradas, macio, médio, médio, mas a gente sabe que dá para levar esse pneu até a volta 12 e botar o pneu médio e fazer 16 voltas com o pneu... 12 com o pneu macio e levar o pneu médio para mais 16 voltas. Então, vamos embora. Vamos com calma. Vamos tentar aí fazer a nossa estratégia. Ou, eu não sei, né? Também existe a possibilidade de a gente fazer duas paradas, né? Enfim, vamos ver o que é melhor aí. Eu confesso que agora fiquei na dúvida. Eu acho que eu tenho feito duas, né? Agora me bateu a dúvida aqui. Enfim, vamos ver o que a gente faz. Se a gente manter a estratégia de duas paradas, vamos ver o que nossos adversários vão fazer também, né? Isso é muito importante. Verstappen e Leclerc já estão aqui imediatamente atrás da gente. E vamos embora. Começar uma nova temporada com novas expectativas. Obviamente, meu maior objetivo é voltar a ser campeão. Até porque eu e Verstappen temos dois títulos. Hamilton e Gasly possuem um título cada. Então, existe a possibilidade de termos um novo tricampeão nessa temporada. Então, espero que sejamos nós. E claro, né? Antes da gente começar a corrida, sempre peço aí, humildemente, para que você que está assistindo esse vídeo, avalie ele com o seu like ou com o seu dislike. É só clicar, você já avalia e ajuda demais aqui o nosso trabalho. Assim também como se inscrever e ativar o sininho das notificações. Você se inscrevendo, você ajuda a gente a crescer, para que a gente possa melhorar nosso conteúdo. E também a nossa infraestrutura, para que a gente possa levar conteúdos de mais qualidade para vocês. Combinado, pessoal? Então, vamos embora para a corrida. Boa sorte para a gente. Que essa temporada seja completamente diferente das duas últimas. E que a gente comece com o pé direito. Olha aí, o que é isso, rapaziada? A galera engoliu, hein? Opa! Virtual Safety Car. Já deu ruim ali atrás, hein? Não caímos para a quarta posição, hein? Acabou. Vambora, acabando. Foi. Bom, gente. Fica quieto, cara. Vambora, começar de fato a corrida. E vamos para cima, hein? Vamos. Vamos. Vamos ver se a gente já consegue superar, pelo menos, o Russell nessa volta. Vamos ver se a gente consegue superar, pelo menos, o Russell nessa volta. Vamos. Vamos bem próximo, hein? Olha aí, olha aí, pontua a brecha, hein? Vambora. Beleza Entrando aqui Na volta 3 Olha aí o Russell tentando dar o troco Beleza, conseguimos sustentar E agora tem o DRS Assim do Charlin E ele não abre asas Bora, vamos dar o bote no Charlin agora Nossa chance é agora Ele não abre asas Então tá feio Vamos buscar o Versace O carro tá reagindo bem Segura essa traseira Vamos embora Peraí, pegando o DRS pela primeira vez Pra cima do Verstapp Chegamos de vez Vai dar uma balançada A balançada Vamos embora Vamos embora O negócio é tentar chegar colado lá na reta Seis décimos Olha, eu acho que eu vou parar na volta 7 mesmo Vou botar o pneu médio Vou procurar duas paradas Olha aí, 4 dessas Acho que agora a gente consegue O Verstappen jogou duro E o Leclerc ficou pra trás Agora que eu vi A gente travou a luta dura com o Versace Segura E o Leclerc ficou pra trás Vambora, vambora, vambora Será que o Versace vai parar agora? Não foi Então vamos a gente Beleza Parada lenta 2.9 Vários carros indo pro box Vamos ver como é que a gente volta Vamos concentrar em abrir caminho aqui Vários carros indo pro box Amém. Charles está em para o descanso. Verstappen voltou com o pneu macio. Leclerc voltou atrás da gente bem próximo. Estamos perdendo o tempo aqui com o Christian Lange. Está segurando bastante a gente aqui. Não está se livrado dele agora. Guiou está no box. Bora. O que a gente pode fazer é botar um pneu macio no final. Porque o Verstappen vai ser obrigado a botar médio. Para tentar recuperar. Ou se manter fiel à estratégia de médio e médio. Vamos ver. Tentar que o Verstappen está preso no pelotão ali. A gente tem que tentar colar agora. Já cai de 5 segundos. Isso é bom. A gente tem que colar naquele pelotão lá. No Verstappen e em todo mundo. Porque aquela galera ali que está na frente. Foi a que largou de médio e ainda não parou. E vai fazer uma parada só apenas. Opa. Bandeira amarela. Quem foi? Ih. Foi o Verstappen. Se empolgou o Verstappen. Jogou a corrida fora. Foi tentar. Se afobar. Não queria perder tempo atrás da McLaren. Se complicou todo. Vem voltando agora. Ih. Está fora. E o Verstappen abandona. Ficou nervoso. Ficou nervoso. Está fora. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Temporada começando muito mal para o Verstappen. Vai zerar. E a gente aqui na equipe velocidade alta. Não, na equipe velocidade alta. Na equipe de pause, perdão. Temos uma dobradinha em potencial, hein. Vamos embora. Vamos buscar essa galera aqui da frente que ainda não parou, hein. Lá na prova, eu tento botar o replay do Verstappen para a gente entender o que aconteceu, tá? Vamos embora. Estamos bem próximos do pessoal já. Dois segundos só. Acredito que nessa volta a gente já vai... Já vai conseguir chegar neles, hein. Já construímos uma vantagem 2.7 para o Leclerc. Isso é bom, hein. Vamos embora. Já chegamos a menos de um segundo. Então a gente já vai abrir o DRS para cima deles. De outro passou o Russell. De outro também está lá na mesma estratégia do Verstappen. Botou outro para o jogo de primacivo. Vai tentar vir para cima do Leclerc. E, ó. Dos sete que estão lá na nossa frente. Cinco pararam, hein. Seis pararam, perdão. Só o Matsushita, não. Como tudo para superar ele nessa volta, hein. Olha aí. Segura, Matsushita. Boa. Forçamos, mas quiser uma ultrapassagem. Linda manobra. Agora é tentar andar forte. Porque essa galera que parou agora não para mais. E eu ainda tenho uma parada para fazer. Olha aí, Guioto acaba de passar o Leclerc, hein. Mas o Guioto está de pneu macio. Vamos na volta dezesseis e a gente vai parar na dezoito. O Guioto provavelmente vai parar nessa volta, hein. Bora, pessoal. Vamos para a parada. Beleza. Beleza. O Guioto já parou. O Guioto vem junto com a gente. O Leclerc deve vir na próxima volta. Fica se ele segue. 1.8. Agora sim. Agora sim eu gostei, hein. Que trabalhou bem agora, hein. Olha aí. Lá vem passando o Pedro Piquet. Que é do bode da galera de uma parada. Olha o Pedro. Que bela posição, hein. Não sei se vai ter ritmo para chegar em quarto, mas... A gente conseguiu botar na frente todo aquele pelotão que parou, né, daqueles sete carros. E agora a gente está de pneu médio e a galera atrás está de pneu duro. Então, a vantagem é nossa. Vamos ver se o Leclerc vai parar nessa volta. Beleza. Mas minha outra deve parar nessa volta também. Beleza. Olha aí. Leclerc no box. E Gasly também. Já abre mais de um segundo para o Pedro. Já não vai abrir asa. O Pedro vem para ser segundo, hein. Olha aí. Fala dele. Olha aí. Beleza. Vamos ver como é que o Giotto fica na frente do Leclerc, hein. Isso aí não estava nos planos não, hein. Olha aí. Volta mais rápida. 1,25, 9, 9, 8. Eu acho que a volta mais rápida estava com o Verstappen. Apesar dele já ter abandonado muitas voltas. Fez a volta mais rápida com pneu macio. E agora a gente consegue tomar de volta. E com isso garantir um ponto extra, hein. O Giotto acaba de passar o gole no Ju, assumir a quarta posição. E o Leclerc já está em sexto. Já está tentando chegar nesse pilotão, hein. Vamos ver se o Leclerc consegue ganhar algumas posições aí antes do final da prova, hein. Opa, opa. Bandeira amarela. Alguém abandonando, hein. Luka Giotto fora da sessão. Olha aí. Era a esperança da Red Bull para somar bons pontos nessa corrida. E está fora da prova também. As duas Red Bulls fora da prova. O carro dessa temporada parece não ter começado muito bem. Problemas de confiabilidade. E com isso, o Leclerc já passa o gole no Ju, já assume a quarta posição. E tem aí quatro voltas para tentar chegar no Lance Stroll e no Piquet. que vem segurando ali de forma brilhante essa segunda posição. Tendo Pietro em primeiro, ou seja, o Brasil vem para fazer dobradinha. O Brasil, né. Primeiro e segundo. Vamos ver se o Leclerc consegue pelo menos chegar no pódio, hein. Seria muito bom, hein. Bom, estamos na metade da volta 28, uma volta e meia para o final. E o Leclerc já está a menos de um segundo do Stroll, hein. Vamos ver se ele consegue fazer a aproximação. O Pedro conseguiu apertar o ritmo aí, fugiu. Já está em segundo ali com uma vantagem. E o Stroll vai recebendo toda a pressão do Leclerc, hein. Eu vou focar aqui e vocês acompanhem ele no mapa e no gráfico ali de diferença. O Leclerc indo para cima do Stroll. Já está a meio segundo, hein. Enquanto isso, a gente vem para abrir a última volta. Vamos embora, Leclerc. Esse pódio seria importantíssimo, hein. E olha o Leclerc, olha o Leclerc fazer uma ultrapassagem. Eles vão brincando, hein. Vamos embora. O Stroll vai resistindo, mas o Leclerc não quer deixar escapar essa chance, não, hein. Estrear na equipe de pódio com o pódio. Vamos ver se nessa reta oposta aqui ele consegue dar o bote. A gente aqui está tranquilo, está a meia volta de iniciar a temporada vencendo. A verdade é que o Leclerc não entrou tão próximo aqui na reta oposta, hein. É, parece que o Stroll vai ficar na terceira posição, hein. E a gente vem para uma vitória importantíssima para marcar território. E ela é mais importante ainda pelo fato das duas Red Bulls estarem fora. E o Verstappen estar zerado. Olha aí, torcedor. Começando a sétima temporada com o pé direito. Vitória no Bahrein com pole position. Boa, pessoal, boa. É isso aí, vamos manter o foco, hein. Que isso, Pedro? Que isso? Olha aí o pódio, pessoal. A gente no lugar mais alto. Pedro Piquet em segundo. Que deu uma zoadinha ali no final depois da linha de chegada, né. Quem viu ali no retrovisório ele batendo, viu, né. Mas é o Brasil fazendo novamente uma dobradinha na Fórmula 1. Com o Pedro, o Fittfall de um primeiro. Pedro Piquet em segundo. Lance Stroll em terceiro. Que resultado, que corrida, pessoal. Que corrida sensacional. Tá aí, pessoal. Vamos ver aí o momento que o Verstappen abandona. Vamos ver se ele roda sozinho, se ele tem algum problema ou se ele se atrapalha com o Matsushita, ó. Rodou sozinho. Rodou sozinho. E bateu. Tentou voltar. Passa a gente ali, ó. Aí vem passando o Christian Langer e o Leclerc. O Verstappen tenta voltar. E desiste da prova. Ó, ainda voltou, mas abandonou, né. Olha lá, abandonou. Vamos ver o board agora, ó. Perdeu o carro sozinho, ó. Ó, sozinho. E bateu o muro. Será que ele ficou a roda, cara? Porque a princípio foi só a asa, né. Enfim, não deu pra entender, né. Bom, tá aí, pessoal, os resultados. A gente vence com a volta mais rápida. Pedro Piquen seguindo, completando a dobradinha do Brasil. Melhor início de temporada pro Pedro. Impossível, quer dizer. Melhor só se ele vencesse com a volta mais rápida, né. Mas aí, temos o Lance Stroll em terceiro. Leclerc em quarto. Largou em terceiro. Chegou em quarto. É, entre aspas, uma decepção. Mas, né, acabou não conseguindo superar a galera que fez aí a estratégia de uma parada. Guando Ju em quinto. Mostrando mais uma vez aí força nesse início de temporada. Olha o Dan Ticton, cara. Fazendo a sua estreia na Fórmula 1. Com o Al Williams chegando na sexta posição, hein. Lembra muito a estreia do Nico Rosberg nessa mesma pista do Bahrein em 2006. Quando, se eu não me engano, de Williams, ele também chegou em sexta. Sexto ou sétimo. Uma coisa assim. Sendo que na época só pontuavam os oito primeiros. Locom em sétimo. Matso Chico em oitavo. George Russell em nono. Lando Norris em décimo. Decepção também na Ferrari. Aí, o Gasly estreia com a décima primeira posição. Não pontua. O Carlos Sancho também não pontua a Ferrari, que estava bem forte na última temporada. Começando essa de forma bem amarga. E apenas as duas Red Bulls fora da prova. Giotto e Verstappen. A tabela do campeonato, obviamente, é o resultado da primeira corrida. Já nos construtores, a equipe Fittipaldi vai a trinta e oito pontos. Já inicia com o pé direito rumo ao pé da campeonato de construtores. A equipe McLaren é a segunda com vinte e dois. A Aston Martin aparece muito bem em terceiro com quinze. A Alfa Tauri é a quarta com dez. O Williams é a quinta com oito pontos. A Alpine é a sexta com oito pontos. E a Mercedes é a sétima colocada com um ponto apenas. E a Red Bull amarga a última posição no campeonato de construtores. A gente sabe que isso é passageiro. Sabe que em breve eles estarão ali no top três. Mas, no momento, ter a equipe Fittipaldi na liderança e a equipe Red Bull na última posição é reconfortante. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado dessa abertura de sétima temporada. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo se você ainda não comentou o que você achou do carro, da pintura, da nossa estreia, da primeira corrida. O que você espera para o campeonato, para quem você está torcendo. Enfim, responde tudo o que eu quero saber. E a gente tem um encontro marcado amanhã, 1º de abril, na quinta temporada. Não é mentira, mas sim, teremos o retorno do Grande Prêmio da China. Exatamente. Grande Prêmio da China sendo a segunda etapa dessa sétima temporada. Tirando a vaga aí de Portugal, que não conseguiu recursos para poder manter o GP. E com isso, a China volta depois de um longo período sem corridas lá na pista chinesa. Vai ser a primeira vez também que vamos ver esses carros andando lá na pista de Xangai. Então, fica a expectativa para ver como que serão os desempenhos. Espero todos vocês aqui. Amanhã eu vou ficando por aqui. Lembrando que tem live na Twitch rolando daqui a pouco às 8 horas. Então, segue lá, twitch.tv barra velocidade alta. É isso, pessoal. Aquele abraço. Valeu. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri